Esse anúncio é especial pra você que já tá banido de vários servidores de 5M e precisa se divertir, então preste atenção. Primeiro link na descrição rapazada, você vai clicar aqui em registrations, depois tu vai clicar em sim, vai colocar seu nome, sobrenome, e-mail, senha, vai fazer o registro. Logo depois tu vai tá baixando o jogo, e em seguida ainda vai tá entrando pra nós tá fazendo a invasão aí, quem quiser, chama no Discord lá mano, que a gente vai fazer a invasão em peso aí dos BR lá, invadindo o segundo Portugal, demorou? Bora pro vídeo rapaziada. Salve, salve rapaziada, mais um vídeo pro canal, tá rapaziada, o Jano tá aqui no servidor aqui, tamo de monster, tá? Vamos tá copiando a roupa de um player aqui pra nós tá ficando disfarçado aqui na cidade, esperar esse cara sair, vou copiar a roupa dele aqui ó, copiar a roupa, o bom que já copia com skin, copia cabelo, copia tudo rapaziada. E ele tá full armado mano, vamos fazer o seguinte, vamos tá comprando uma mochila tá rapaziada, entrou no servidor, compra mochila, outra dica, eita, outra dica importante, Vai cheitar, entra em servidores acima de 200 pessoas, tá mano, não entre em servidor com abaixo de 100 pessoas aí, porque senão os ADEMO conseguem pegar muito rápido aí, você fica fazendo muito bem, ó. Então recomendo entrar em servidor que tem 200 pessoas, 300 pessoas, 600 pessoas, daí é sucesso, tá mano. Ó, já é equipe as duas mochilas, bora achar um carro aqui. Ó, vamos ver se tem alguma coisa no porta-mala, opa, metafetamina hein, já achei uma metafetamina aqui, vamos encostar no desmanche? Deixa eu perguntar pros caras aqui. Visão! Salve, por aí. Ô, sabe dizer onde que fica o desmanche aí mano? Opa, opa, tá ouvindo aí? Tô, tô. Sabe dizer onde que fica o desmanche aqui na city mano? Você não é da Coreia não? Eu era, pô, era, saí. Ah, é que você tá com a mochila, eu achei que você era de... É que eu saí, pô. Calma aí. Consegue marcar na moto aqui pra mim? Eu já desci na central do lixeiro ali embaixo, não tem ninguém lá, pô, não tem outro desmanche aí não? Tem o da Coreia mesmo. Só tem lá então? É, só... Que eu sei só ali na Coreia. Onde que é a Coreia? Puta, é lá em cima, lá no norte mano. Consegue marcar mais ou menos pra mim aí? Nossa, o cara tá full armado aqui mano. Boa, boa. Valeu tá mano, tamo junto aí. Valeu, valeu. É, já consegui achar a localização do desmanche aqui rapaziada. Vamos tentar fazer uma grana da hora aqui no desmanche, tá? É, tem rapaziadinha aqui, então deu bom pra naia, viu? Vamos parar aqui. Nossa, eu tô com a bolsa da Coreia. Identifique-se. Opa, meu querido. Opa, opa, tá ouvindo? Aham. Consegue passar o pretinho pra mim aí? Pretinho? É, lavar a moto aí, pô. Desmanchar. Mas por que você não desmancha? Oxe, eu não sou da tropa nenhuma não, pô. Oxe, tu não é daqui? Não, não, não. Por que? Vocês são daqui, mano? Você é daqui sim, eu sou doente. Eu não sou daqui não, pô. Tá doido? Claro que é. Não sou, não sou. Isso é assim, porra. Pode ver meu ID aí, pô. É tu sim, porra. Consegue desmanchar lá pra mim, então, pô? Mas tu não é daqui? Não, não sou, mano. Que ocorre. Tá bom, desmancha pra mim lá, então, por favor, lá. Vou esperar aqui fora aqui. E aí, como que tá o movimento aí, meu querido? Tá bom. Show de bola, pô. Como é que? A moto nem atua. Não, a moto é roubada, mano. Então, por que tu tá com a mochila daqui? É que eu acabei de colocar a sessão dessa, da Coreia aqui, pô. Sam. Ah, então depois eu vou trocar lá, então. Tem alguma roupa aí, eu já troca aqui já, mano. É que o bagulho de nós tá achando que tu era daqui, por causa de ter um cara que tem a mesma roupa que tu também. Ah, entendi, pô. Que eu sempre uso essa roupa aqui. Vou usar aqui. Fala pra minha mochila boa pra me usar aqui, mano. Ah. Mochila é 10, eu vou tacar aqui, peraí. Ah, 24, espaço... 12. Aí, ó, brigadão, meu querido. Aí, ó. Posso ficar com a roupa aqui, mano? Não, Zen, não? Pode. Não, não, Zen, não, pô. É, não, é, não, é, não. Peraí. É que o cara falou aqui que você estava usando a roupa. É meu estilo. É, é porque eu faço a roupa assim também, pô, eu ia saber. Deu quanta matinha aí, mano? Eita, 130. Boa, boa, boa. Viu? Recomendo os carrinhos bons pra nós trazer aí. É... Trai o blindadão que dá um muito, viu? Blindadão? Aquele quadrado lá que parece o carro da Tesla? Qualquer carro blindado dá muito. Fechou, fechou, fechou. É, qualquer brincade. Beleza, passa a rádio pro cara. Dá mais, a Azemil também. Fechou, fechou. Tamo junto aí. Valeu. Valeu, valeu. É, mano, os cara me confundiu com os caras da tropa dele aí. Eu vou só dar uma disfarçada aqui, mano. Os caras estavam me mirando, hein, rapaziada. Os caras me confundiu com o cara lá, mano. Então faz o seguinte, eu vou estar puxando uma moto aqui. Eu vou puxar... R-1250. Aí, ó. Puxei a R-1250. Vamos pra cidade. Eu não vou desmanchar essa moto aqui, porque é a moto dos caras ali, mano. Então se eu desmanchar essa moto aqui, os caras já vai ficar meio pá, né? Então vamos descer pra cidade. Lá já lucramos 130 mil, rapaziada. Vamos tentar fazer em 500 mil aí, lavar o dinheiro. Comprar uma arma e fazer ação aqui na city, tá, mano? Amanheceu, rapaziada. Estamos chegando aqui de volta aqui. Olha, tem até um helicóptero aqui, hein. Pô, vou roubar esse helicóptero aí e trazer pros caras desmanchar, mano. Não pulou pneu. Cheguei aqui, cheguei aqui. Você tá aqui já? Já é, já é. E aí, rapaziada? Firmeza? Hum. Consegue passar? Pegou... Esse daí já é 10 mil sujo. Eita, não tem problema não, só pra não dar pra viagem perdida aí, pô. Esse carro foi dado. Mano, 10 mil carro aqui deu ruim, pô. Deu ruim, deu ruim. Tipo, tu tem carona aí? Tem. Ah, tem? Tem, tem, tem. Ele é melhor pra, tipo, tu andar nele pra roubar carro do que pra te manchar, né? Não, já... 10 mil nem compensa. Já pode passar aí, já pode limpar ele pra mim, pô. Eu recomendo os carrinhos top aí, pô. Sim, se essa Ferrari. Tem uns blindado, tem uns seis rodas que dá bastante. Seis rodas, pode ver. Se eu trazer uns robozão aí, será que dá uma grana boa? Dá, dá. Então já é. O robozão dá 600, tá? Não lembro. Aquela R1250 que eu trouxe a primeira vez, pô? Não lembro, pô. Aquela lá que você trouxe lá da moto, acho que deu uns 260. Ah, sim. Ou, é, os caras disso aqui, R1250 dá bom, tá? Esse cara é seu amigo aí no carro? Não, não. Não sei quem é da moto. Qual foi, vê, desmanchar aí? Não, 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 meu parceiro. Eu quero ter uma para vir contigo mesmo. Vem cá, meu irmão. Vem? De capacete. Vem cá, capacete. Fala. E aí? Eu não quero dar 100% aqui pra ti. Oh, valeu, pô. Oh, mano. Esses caras estavam me seguindo desde a cidade lá, pô. Será que deu ruim? Será que era o carro dos caras que eu roubei aí, a moto? Não sei. A hora que eu voltar aí com o outro carro aí, passa a visão pra mim aí depois, pô. Ah, lá, 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 lá. Fala aí. Opa, calma, calma. A gente tá desarmado, a gente tem uma palavra contigo. Oh, oh, deixa eu baixar aí vocês. A gente não veio problema, a gente não veio problema. Fala aí. Vou dizer um negócio que tu vai querer saber, cara. É só isso. Ah, pode falar com ele aqui. Não, não posso, não posso. Tá, mas aquele cara tem que sair, então. É, eu não confio nele, não. É, é, ele tem que sair, porque a gente não confia nele. A gente não veio caso de nenhum problema. Vai longe aí, rapidão, pô, né? Já, já, já. É, rapaziada, bora ver se tem gente no desmanche aqui da cidade. Ficar subindo lá em cima toda hora é foda, mano. Vamos vir aqui no lixeiro. Vou ver se não é que consegue trombar alguém aqui. Deixa eu só comprar mais uma mochila aqui, rapaziada. Trouxe pra ninguém roubar essa moto minha aqui, mano. Deixa eu comprar mais uma mochila aqui, rapidinho. Aí. Eu tava sem espaço, mano. Tá, vamos encostar aqui no desmanche. Vamos ver se vai ter gente ali, né? Se não tiver, eu tenho que subir lá no norte. É, não tem ninguém aqui, mano. Então não vai ter que subir lá no norte, ó. Eu troquei de roupa, mano. Porque eu encontrei o mesmo cara. Que tava com a minha roupa e ele começou a me perseguir. Aí eu teletransportei nessa moto aqui. E nessa hora eu não tava gravando. Deixa eu chamar esse cara aqui pra trabalhar pra mim. Ô, mano, ô, ô, ô. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Pera aí, pera aí, mano. Tá afim de trabalhar pra mim não, pô? Tá afim de trabalhar pra mim não? Fala aí, tá escutando? Tô, tô escutando, mano. Opa. Tá afim de trabalhar pra mim? Oi, fala de novo? Tá afim de trabalhar pra mim aí, mano? Se eu quero trabalhar pra você? Isso, isso. Dinheiro bom, hein? É, do quê? É, eu tô roubando moto aí e carro, pô. Pode repartir os lucros aí se você quiser. Mas já vai no desmanche ali em cima. Não dá, velho. Não dá. Por quê? Por quê? Porque eu tô em uma família aí e aí... Já sabe, né? Mas eu também não sou de família aí, não, pô. Eu sou randol aí, pô. Não, pô. Mas eu tô em uma família. Sim, mas vem roubar moto comigo aí, pô. Não sei não, hein? Bora, bora, pô. Confia aí. Eu tô farmando a grana boa aqui com... Mano, ela vai farmar 500 mil dinheiro sujo rapidão. Já tem as motos tudo guardadas ali, pô. Só preciso de alguém pra ajudar o... Só preciso de alguém pra ajudar o levar, pô. De boa, de boa. Bora lá, bora lá. Monta na motoca aí, pô. Bora lá, bora lá. E você joga faz tempo aí? Não, não. Já é, vamos encostar no estacionamento ali, que as minhas motos tá ali, pô. Tá moto, tá carro, tá tudo. Espera aí que eu vou buscar lá. Espera aí, espera aí, espera aí. Mec, mec. Ixi, tá quebrado. Bora lá, bora lá. Vamos comigo. Bora, bora, bora. Bora, bora. Pode pular P1 aqui? Pode ir, pode ir, pode ir, P1. Vem com a moto já, mano. Ô, passa visão no carro pra nós aqui. Deixa ninguém roubar. Cheguei, 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 cheguei. Passa o pano aí, passa o pano aí, que eu vou comprar um rádio ali, pera aí. Fica aí, fica aí. Fica aí, fica aí. Nossa, o cara quitou, mano. Ah, o cara quitou o que achou, velho. Vamos subir de sul pra lá mesmo. Vamos sozinhos, mano. Tento chamar alguém pra me ajudar, mas por fim, deixa eu dar P1 aqui. Não tem esse comando P1? Deixa eu esconder essa moto aqui, rapaziada. É, rapaziada. Tem gente aqui no desmancho, pelo menos, mano. Lá da cidade não tinha. Tá, eu vou pedir pros caras desmanchar aqui pra mim, mano. Opa. Opa. O do Renan, tá. Fiquei sabendo que roubaram esse carro na praça, mas vou desmanchar. Pera aí. É disso, os caras desmanchar aí, rapaziada. Opa, senhor mecânico. E aí, parceiro. Bom. Tudo, e aí, como vocês estão aí? Tá tudo bem? Tá bem, né? Lembra de mim, não? Lembra, cara. Por isso que eu tô conversando. Eu não tô podendo falar aqui, rapaziada, porque esse cara aí do capacete me reconheceu, mano. Oi? Eu toquei de skin. Tá, tá. Se eu falar aqui, ele me reconhece, então eu tô mudando a voz aqui, mano. Aqui é a minha nova aquisição aqui na cidade, ó. Ficar aqui? Isso, depois de muitos trabalhos, entendeu? Da equitação, consegui estar adquirindo. Eu queria já fazer o registro aí geral com vocês pra qualquer belt que der e... Já sabe, né? Ah, parabéns aí pela conquista aí, Carlos. Obrigado, cara. Valeu mesmo. Não, tu é muito humilde, pô. Lembra, quando eu trabalhava de arms, sempre me atendia, era bem atendido às vezes da hora. Sempre, pô, claro. É que a gente só fala, né? Respeito é tudo aqui nessa cidade, tá? E aí, mano? Meu Deus do céu. Fechou. Tem que fazer a metade. Oi? Sem pra cara. Ok, ok. Pode pegar a garagem ali, ou pode pegar alguma sucata. É isso, mano. Fechou, fechou. Tem que fazer o registro desse cara. Pegou um sucata aí, moto e carro. Obrigado. 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 Gente, eu vou fazer aquele mesmo esquema lá. Já estamos com 140 mil de dinheiro sujo, tá, rapaziada? Vamos tentar puxar um carro aqui. Vamos puxar... A Hornet ou a Han? Vamos puxar esse Kuruma aqui, ó. É, eu puxei o Kuruma. Vamos descer lá pra cidade e lá catar aquela moto? Porque se eu trazer o carro dos caras aqui do desmanche pra desmanchar, os caras vão chorar pra DM, mano. Então... Beleza. Fodiu... Os pneus do carro. Vamos encostar lá, pegar aquela moto branca? É, daqui a pouco eu vou tentar achar a arma no porta-malas, mano. Se eu não conseguir, eu vou ter que fazer dinheiro aí. Fazer dinheiro aí pra... Pra tá lavando uma grana aí, mano. Foda com os caras do desmanche, ele conhece eu e peso, porra. Foda, eu vou ter que usar modificador de voz. Eu vou ter que ver se eu compro um. Alguém recomenda o modificador de voz pra mim, rapaziada? Porque... Tá foda, mano. Todo servidor que eu tô entrando aí, os caras já estão me reconhecendo, mano. Eu vou ficar aqui no meio da rua mesmo, porque eu já vou puxar um carro aqui, mano. Trocar de roupa aqui aleatório mesmo, copiar roupa de alguém. Copiar roupa desse Jefferson aqui, ó. Esse desktop aqui, ó. Lá, lá. Ixi, a polícia. Opa, acho que chegou... O mecânico chegou aqui, o mecânico. Opa, cidadão. Cidadão, o senhor tá vindo lá... Nossa, mano. Logo a polícia aqui, mano. Tem que dar fuga. Deixa eu dar fuga desses caras aqui, mano. Que deu ruim. Eu vou ter que ir lá pro Beco, lá. Ver se eu dou uma fuga desses caras. Duro que esse lance aqui tá escorregando muito. Não lance não, Kuruma. E aí, cara, escorrega demais, bicho. Eu não sei o que é primário aqui. Eu não sei o que é 3pm atrás de mim, é foda. Vou pegar um esticadão aqui, ó. E aí, cara. E aí, cara. Eita, entrou seco que eu vi, hein. Duro que o mapa desse server que é tudo branco. Não dá pra ver os bico que tem, mano. É, pegar eu não vão pegar, rapaziada. Ah, o cara já bateu ali atrás. Então tá sussa. Tá, porra. O cara deu de frente comigo, mano. Tá. Parece que agora é GG. GG nada. E aí, cara. Nossa, tá vindo mais VTR ainda, rapaziada. Depois, depois. 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 É, tem um bequinho aqui, eu vou dar volta na padaria aqui. E vou tentar entrar naquele beco, mano. Aqui, o beco aqui. O meu PC tá travando, rapaziada. Vai dar ruim, hein. E aí, tem um beco aqui. 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 Ó, descer aqui Ué, cadê os policiais? Parou de seguir, será? Parou de seguir